E aí galera, tudo beleza? Vamos repercutir os números bem ruins do Gladiador 2, já trouxemos a resenha aqui no canal, vocês já sabem da nossa opinião, a mim não me assusta esse resultado, porque como eu falei na crítica, esse filme é um filme bom, dei nota 7, legal, mas passa longe de ser um filme épico, inesquecível, grandioso, muito ctrl-c, ctrl-v, e o protagonista, que é sempre a figura que impulsiona um grande filme desta pegada, é fraco, sem carisma, o que prejudicou muito, eu não tenho a menor dúvida que o fracasso deste filme nos Estados Unidos em bilheteria é pelo mau desempenho, pela falta de carisma de Paul Mescal, o filme é medíocre né, o filme é bem medíocre, você tem o James Washington salvando o filme, e você também tem coisas mais fantásticas né, os tubarões ali, Thiago Braga falou que o tubarão é real ali, ele confirmou, pode falar lá que ele confirmou, Thiago Braga confirmou o tubarão, ele ligou pra gente, mandou um áudio e falou que é verdade aquilo lá do tubarão, mas você tem muitos elementos fantásticos né, como lá o rinoceronte, o tubarão, os macacos, enfim, você quebra um pouco as pessoas que gostam mais do primeiro, pela busca por representar a história perfeitamente, então você tem isso e você tem o problema do protagonista, enfim, e agora? Pra mim também não é nenhuma surpresa o resultado desse filme, e acho que não vai ter absolutamente nada no Oscar, acho que o que pode ter, se tiver né, alguma coisa do Oscar é o figurino, talvez o figurino, de resto há absolutamente nada. Eu acho que pode ir pra figurino, pode ir pra direção de arte, talvez, maquiagem e capelo, trilha sonora? Não, não, acho que não. Pra mim nem a trilha sonora é marcante, só quando toca que não é dele, né, é do primeiro, mas, vamos lá, vamos repercutir então os resultados parciais de Gladiador 2, mas antes, se você é novo, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal, dê seu like, ative seu sininho, dá um pulo na loja da linhagem, todas as camisetas que nós usamos estão disponíveis na lojadalinhagem.com.br, nesta sexta-feira estaremos na Livraria Drummond, autografando o livro Manual da Lacração. Se você quiser dar um pulo lá, estaremos a partir das 19h, Livraria Drummond, no Conjunto Nacional. Vai lá, a gente tira uma selfie, te espero lá. E agora, a super promoção da Black November B-Way. Galera, presta atenção, você que precisa de inglês, ou você que conhece alguém que tá precisando de inglês, aproveita essa promoção, porque é o seguinte, eu já vou falar o preço de cara. O curso de inglês mais vendido da internet, o melhor curso de inglês, que já ganhou premiações por conta da qualidade, tá na grande promoção por 12 vezes de R$ 24,70. Tá de graça, galera. O professor Jonas Bressan tá há mais de dois anos com a gente aqui da Linhagem Geek, já tem mais de 15 mil alunos, e ele tem mais de 20 anos de experiência como professor de inglês. Então, você não pode perder tempo, aproveita essa Black Friday de verdade do método B-Way. O link tá na descrição e no primeiro comentário fixado. Não perca tempo e comece a aprender inglês. Vamos lá, galera! O filme Gladiador 2, dirigido por Ridley Scott, estrelado por Paul Mescal, Denzel Washington, Pedro Pascal e grande elenco, deu o que falar ao redor do mundo na semana passada. O longa, que traz a história de Lúcius, filho de Lucille Maximus, protagonista do primeiro filme, teve críticas positivas até hoje. Contudo, em sua terra natal, o longa não superou nem sequer alcançou as expectativas de bilheteria. Era esperado que o longa conseguisse cerca de 60 milhões de dólares em seu final de semana de estreia. Contudo, a produção não passou de 55, o que pode impactar no restante da trajetória nos cinemas. Eu vou fazer um convite pra vocês prestarem atenção na divulgação desse filme em cartazes, outdoors, banners espalhados pela internet e nas ruas. E vejam só, eu tenho reparado que a cara desse filme é o Denzel Washington. Várias vezes, quando eu tô vindo aqui pro estúdio, ou quando eu tô indo pra academia, ou quando eu tô fazendo qualquer coisa na rua, e tem um cartaz de Gladiador 2, é sempre o Denzel Washington. No próprio Instagram, quando eu tô dando aquela rolada no feed, olhou, né? Quando eu tô dando aquela rolada no feed, quinta série, hein? Quando aparece alguma coisa divulgando, falando, trazendo informações de Gladiador 2, é o rosto do Denzel Washington. É errado usar o rosto do Denzel Washington? Não. Mas isso demonstra que o protagonista não teve peso. Porque pra você fazer um Gladiador 2, que pra mim esse foi o grande erro do filme, você tinha que ter colocado um ator em pé de igualdade com o Denzel Washington. Ou pelo menos que se aproximasse. Vamos novamente falar do primeiro. Primeiro, você tinha Russell Crowe e você tinha Joaquin Phoenix. Ambos em nível de igualdade. Aí você colocou um vilão com um ator muito tarimbado, né? Muito alto. E não prestou muita atenção em Roma. E aí você colocou um ator pra ser o protagonista muito fraquinho. Sabe? Muito... Que ficou muito aquém. Então você começa a vender o Gladiador com a imagem do Denzel Washington, gera um conflito. Por mais que o Denzel Washington seja um grande ator. Então pra mim esse foi o grande erro desse filme, tá? O casting para o protagonista. É, quando você tem um protagonista fraco, você tem um protagonista fraco, já é um problema. Que bom que você tem um vilão bom. Porque se não tivesse o Denzel Washington aí... Isso. Aí você teria um filme bem ruim. Eles estão usando o Denzel Washington porque realmente é a melhor coisa que tem no filme. E o resultado do filme, na minha opinião, é a falta de alma. A falta de alma e a falta do desenvolvimento do protagonista. Fora algumas inconsistências históricas ali dentro que provavelmente afugentou alguns mais fãs ali por ter a história melhor retratada. Porque, aliás, tem um negócio interessante que o Emílio me perguntou esses dias sobre o Gladiador. Aí ele perguntou, é bom esse de Gladiador? Eu falei, então, é bom, mas não é bom. Assim, é ok, aí isso, isso, isso. Aí eu falei, o problema são... Eu acho que o que vai fazer com que umas pessoas não sintam muito interesse são os animais que ele usa que ficam mais fantásticos. Tubarão, ele... Tubarão? Em Roma? Como é que eles colocaram aquele tubarão? Aí eu expliquei, ele... Não precisa falar mais nada. Então, assim, você vê que já é uma pessoa que falou que tem tubarão. E eu falei, não é um só, tem vários. Ele... No Coliseu. Então, isso realmente afasta algumas pessoas. Porque quando você tem um filme com a temática histórica, é, pra você contar um determinado período, algumas pessoas, não sei se é a maioria, se interessam por ver aquele retrato. E aí, quando já tem algo que sai, aí já, não, não, tudo bem, não quero. Então, eu acho que o filme só não vai ser mais fracasso por causa do Denzel Watch. Complementando a informação, galera, ó, com um orçamento de 250 milhões de dólares, o longa mantém uma bilheteria global de 210 milhões. Olhando friamente, os números não são ruins. Contudo, o filme terá que fazer muito mais para poder recuperar o seu investimento e dar lucro. Numa matemática bem fria aqui, o filme, pra se pagar, vai precisar fazer uns 350 a 400 milhões de dólares. Tá no segundo final de semana, ou terceiro, se eu não me engano. Tá difícil aqui pro Gladiador 2, hein? Podemos ter aí um mini flop de Ridley Scott, que não acertou com Napoleão, e agora, com Gladiador 2, muitas pessoas gostaram. Novamente, na nossa crítica, né, a galera falou, nossa, vocês deram nota 7, mas pareceram que odiaram o filme. É que pra mim, galera, isso eu vou falar pra mim, tá? Pra mim, quando você não tem um protagonista que entrega, é muito difícil, tá? É muito difícil. E o Paul Mescal, dentro ainda do universo de Gladiador, ele ficou muito aquém. Tava roliço, meu, retido, né? Nem o shape tava classe A. Mas a entrega, a expressão, não gostei dele como protagonista. E eu acho que esse impacto em bilheteria pode ser também por causa disso, tá? Essa é apenas a minha opinião. A partir do momento que você tem um filme que o protagonista não é bom, é claro que ele não vai ser, ele não vai ser algo primoroso, né? Então, o filme, ele tem as suas qualidades, mas ele tem muitos defeitos. Você deu 7, eu dei quanto? Acho que você deu 6. É, é um filme nota 5, 6 aí. É por aí, não é? Não passa disso. Agora, você pode gostar da atuação do Daisy Washington, mas não é o filme do Daisy Washington, ali do vilão, entendeu? É o filme do Lúcius. Só que ele foi muito mal desenvolvido. Muito bem, senhoras e senhores, coloquem aí nos comentários a opinião de vocês, que é sempre muito importante. Obrigado a todos que chegaram até aqui. Deem o CCC, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.